Aí galera, só um aviso rápido antes de começar o episódio Esse vídeo que vocês vão ver aí, ele é dois episódios Que eu acabei cortando algumas partes de ambos Pra fazer um episódio Porque eu achei que não ficou legal Tipo, cada episódio individualmente, entendeu? Vai ficar um episódio maior, porém de coisas mais interessantes Talvez fique desconexo, alguns cortes, entre outros, tá? Mas, pra deixar o vídeo mais interessante Porque eu achei que não tava legal o suficiente Então, botei só as melhores partes desses dois episódios Então, fiquem com o vídeo Então, aconteceu uma treta Grupo de caçadores humanos Alfa-caçadores, dois Só que eles não vieram comer madeira Eles vieram comer gente Vamos lá Senhores, para a guerra Lindo Just beautiful Vamos guardar esses bichos aqui Eventualmente o nosso fatiador vai fatiar deles, né? O que é isso aqui, cara? É comida, sei lá, enlatada, alguma coisa Vai apodrecer isso aí, né, cara? Não tem que vazer, velho Não tem que vazer, mano Não tem mundo de obra nesse diacho Onde é que você tá indo, Thorin? Consumindo refeição simples Você tá indo pra base Mas onde é que você estava? Ah, eu mandei pegar ferro aqui É verdade, né? Tem umas plantaçãozinhas aqui também Não precisa delas Muita gente estressada, cara Como é que tá a diversão de vocês aí? Normal Olha que ainda tá na zoeira As luzes já foram colocadas E... Ih, essa parada aqui tá um pouco errada, né? A little strange O cara tava lá na puta que pariu, velho Vai, é só desistir da vida Daqui a pouco a gente vai ter uma outra treta, cara Porque esse mod aqui costuma mandar treta atrás de treta Precisamos colocar os anãos pra dormir aqui, né, cara? Antes que eu esqueça Tá? Vamos pegar esse pessoal mais estressado aqui A Branca de Neve já tá no quarto dela Thorgrim, não lembro se ele tem quarto Mas vai ter Tá? Nós temos o... Thorin Thorin não é o nome do anão lá do Hobbit? Eu nem lembro, cara Eu achei aquele filme tão esquecível, velho Puta merda, maluco O primeiro... O primeiro Hobbit eu lembro do filme Saca? É... Eu acho que ele foi bom até Porra, mas agora o segundo e o último, cara Totalmente, sabe? Esquecível assim, velho Esquecível, velho Puta merda Muito ruim, velho Cinzas vulcânicas Aonde? Ah, mano É aqui? Ah, foda-se, né, cara? A última série será sufocada com partículas vulcânicas Induzindo significamente a quantidade de luz Isso aí, foda-se pra mim, né? É... Mas as temperaturas serão mais frias As plantas irão crescer mais lentamente Isso aí é ruim, né? Só que a nossa área aqui, ela é interna, tá ligado? Olha lá, menos nove aqui de temperatura E aqui tá menos vinte e quatro Eu dei muita sorte, mano Tem três geyser nessa parada aqui Isso que a gente nem fechou isso aqui Dá pra fechar ainda mais, né? E vai ficar ainda mais quente, né? Tipo, não tá totalmente isolado Tem umas paradinhas assim que Não é bem eficiente Se eu isolar isso aqui com umas três camadas, velho Isso aqui vai ficar No forno o ano inteiro Ó, nós já temos pão aqui, ó, cara Que legal, velho Falta alguém pra fazer, né? Void Kratos É o alecrim, na real, que tinha que estar fazendo a comida, né? A carne tem a carne apodrecida aqui também Que não dura muito tempo Cara, a gente não precisa mais agora dos nossos insetos, né? Mas vamos deixar eles aí um pouquinho Grupo de caçadores humanos Ah, tá bom Se eu não falei que já ia ter uma treta? Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Como vamos bater melee neles, cara? Eis a resposta Ai, caralho, velho Isso aí é definitivamente a pior invasão que eu posso receber Pra quem tá só lutando melee, cara Esse bicho explosivo aqui Mas é o seguinte, cara Eu acho que esse episódio aqui já dá pra terminar E a gente resolve isso aqui no próximo episódio, tá? Então valeu pra quem assistiu aí E vejo vocês no próximo lado da vida E aí, pessoal Quem fala o Arkham? Sejam todos bem-vindos E dessa vez eu trago pra vocês mais um episódio de Rainward Canibais? Não Rainward Warhammer Cara, eu tô tudo adito a esquecer o nome do negócio E a gente foi atacado por ratabuns Caçadores de humanos, né? E como a gente tá fazendo uma defesa melee Se a gente bater nesses bichos aqui Eles vão explodir na nossa cara, né? Não é uma parada muito interessante Mas que felizmente Os animais são burros, tá ligado? Eles não sabem abrir porta, né, cara? Por que que galinha entrou na igreja? Por que a porta tava aberta? O mesmo serve pros ratabuns, né? Por que que o ratabun não entrou na base? Por que a porta tava fechada? E eles não atacam os meus animais, tá? Eles só caçam as pessoas Só que eu tenho medo que o meu urso ataque eles, né? Preciso de alguém Aqui perto Azagão Azagão Vem cá Vem aqui Cori 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 Sempre que tava aberto isso aqui no último episódio Caralho, mano Ia dar muita merda, velho Não é assim que funciona o jogo Não é assim que funciona o jogo Meu Deus do céu Eles pararam Graças a Deus Caralho, velho Por que que não tem espaço pra colocar essa desgraça aqui? Aqui, ó Coloca podre aqui, beleza? Permitir podre Cadáver Ai, ai Colônia está sob cerco Daqui a 10 turnos A base se rende Por falta de alimento Ai, ai Muito bom, cara É bom que a gente tem pão, né? A gente tem pão pra caramba Tem essas farms de inseto Os anões são um povo engenhoso Ih, rapaz do céu Não Por que? Não Metal Não morra Meu Deus do céu Tem que salvar meus animaizinhos Sai daí Ele está atacando Sai daí Desgraça Fecha, 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 fecha Durururururu Meu Deus O urso vai pegar fogo, velho Não, cara Não pode passar, velho Não dá pra passar A bolonesa Meu Deus Não, velho Não, cara Isso, boa, apagou Naturalmente Para, não para de atacar Sai, velho Para de atacar, desgraça Só entra, velho Só entra Vai ter uma casinha para vocês aqui Bonitinha E é meio perigoso Isso aqui, né, cara É o momento de tensão Na hora que o... Não ataca Não Isso, isso Vem, vem, vem Entra, entra Não Não Isso Isso Caralho, velho Que treta, mano Bota meus animais De volta Aqui Torgrim Isso aí Vai lá O herói Caralho Isso foi tenso Aí sobreviveu Sobreviveu Mais um dia É... Nosso pão Está aqui já Está sendo feito E os insetos Eu vou matar mais uma vez Tá E aí eu vou acabar Meu Deus Tem mais Dois casulos, velho E a gente vai matar eles Beleza Olha, o herói Ainda está em coma Veio que o coma Deles lá, né A comida está sendo guardada Aqui aos pouquinhos É... E eu preciso de madeira, né Eu lembro que eu mandei Recolher madeira Com urgência Mas eu não sei Se a gente tem construtora Que bom Warner construtor Vamos lá, cara Então termina de fazer A parada aí Para nós aí, por favor Metal Ó, Thorgrim E metal Formaram um vínculo A torcida do Corinthians Chegou aí, velho Pena que tem menos Bichos agora Para explodir, né Cara Pena, pena, pena Pena que morreu alguns Nice Nice Aí, ó Mission Success Meteoro Tá que morre Se cai o meteoro Aí, cara Vamos testar Só para ver se morre Me pergunto se morre Se, se, se Tá ligado Se tem algum bicho Aí embaixo Tá que morre, velho Vamos colocar Que bicho a gente coloca, cara Que bicho a gente sacrifica Um porco Uma galinha Talvez uma galinha, né Cara Vamos lá Bota umas galinhas aí, cara Só para, só para diversão Ai, ai Caralho, velho Cara Eu sou muito sádico Ah, velho Muito bom Ai, eu espero que não tenha Nenhum direito dos animais Vendo o vídeo aí, né, cara Não é a primeira vez, né, cara Né Eu lembro que teve Teve uma série minha Teve Acho que é um lobo, velho Eu não lembro Acho que era um lobo E ele matou um colono meu Era um colono muito bom Que eu tinha Eu fiquei tão puto Que eu botei o lobo Numa sala E eu botei fogo, velho Putz, cara Esse vídeo não é muito bom Para monetizar Eu acho, hein, cara Gestol e Toulune Beleza, né, cara Só chega na porrada aí, velho Bom que é dois carinhas Só se matar um Eles já fogem, né Colando os insetos Reproduzem a si mesma Esse tá ficando Fora de mão Tá ficando descontrolado Ó, viu Easy, né Easy now Ela tá passando por aí Mas eu não vou nem tretar com ele O que a gente faz aqui nessa merda, velho Com aqueles insetos Fogo é uma boa alternativa, né Fogo é sempre uma alternativa boa Porém que eu não consigo botar fogo aí, velho Não tem como colocar fogo manualmente Ele tem que chupar caralho aí, velho Eu precisava pelo menos do alecrim vivo Pra falar a verdade Cadê o Thorin, velho? Meu Deus, velho Que longe que você tá, velho Ai, meu Deus do céu Chega, cara We have a problem A gente não tem comida A gente tá pobre, velho Eu gastei tudo com pão Pra gente não morrer de fome Ah, mano Eu tenho muito inseto, cara Cara, como é que a gente bota fogo nisso, cara? Pelo amor de Deus, velho Eu tenho que botar fogo nessa merda Como eu boto fogo nisso, cara? Por que que eu não posso botar fogo nessa merda? Hum, hum Por que eu não posso botar fogo nessa merda, velho? O que que eu faço? Eu não sei, cara Eu vou ter que recorrer à ajuda dos universitários, cara A gente pode tretar com eles, cara Mas, velho Não vai ser fácil, não, hein, mano É bicho pra caralho, mano A gente tinha um escudo, não tinha? Cadê ele, velho? O problema é que eu tinha um escudo Ele mandou Ai, não tá ativado Adriel Silva, 5 reais Voltei, valeu, cara Quase que eu esqueci de desativar isso aí Valeu aí pelo superchat, cara No meio do vídeo, inclusive, né, cara? Honra Por 5 reais isso aparece no vídeo Um preço muito barato Eu cobro muito mais Cobrei muito mais Pra anunciar o World of Warships Sinta-se honrado pela promoção E valeu pelos 5 reais aí, cara Cara, nós estamos colhendo também Os negócios aqui Caralho, mil, velho Quanta coisa Felicidade, velho Felicidade Felicidade Isso Isso Como é que é o final do filme lá A procura da felicidade Tipo aqui É aquele mesmo, tá legal Isso é a felicidade Isso não é a felicidade Agora, né? Não sei, cara Não sei o que eu vou fazer, velho Vamos ver nos comentários Olha lá O Adrão mandou mais 5 reais Valeu aí Que era o meu nome O Adrão tem que fazer parte da colônia aí, né? E recebemos uma invasão Eu não tava afim de gravar isso aí, mas Aconteceu, né, cara? Aconteceu Uma invasão Até que veio bastante, cara Sete aqui em cima E E Alguns aqui embaixo Nós temos pessoas aqui Só que eu não acho que eles vão defender, tá? Porque eles são da facção Caraclan Então se a gente for ver aqui na facção Caraclan Ela é inimiga do Parantesco Lilás da Rocha Parantesco Lilás da Rocha Vamos tentar Por fim das dúvidas Vamos lá, né? Eu queria lidar com meus insetos, velho Vocês não deixam lidar com meus insetos, velho? Mas é o seguinte Eu só quero o O Void Kratos Eu preciso fazer Preciso que você faça comida, velho Beleza? A galera precisa estar Com a barriga cheia Pra tretar, né, velho? Eu acho que eles vão tretar E isso aqui vai ser lindo, velho De se ver Também vai ser ruim Porque eles vão ficar abrindo essas portas aí, velho Pô, tá fazendo zero graus aí na cidade, velho Eles estão vindo outra cá já, velho Os caras não esperam não, mano A musiquinha de reward é muito da hora, tá ligado? Ela lembra Ela lembra, tipo, o Faro Oeste, tá ligado? Meu Deus Os mais insetos, velho Deus salve a América, velho A Branca de Neve não tem Branca de Neve Pega um machado lá Precisamos do feminismo Olha lá Os caras estão tretando mesmo Cara, a gente não vai fazer nada aí Nessa treta aqui Quer dizer Eu acho que os caras vão vencer ainda, velho Ou não, velho Porque anão é anão, né, velho Anão, mano Olha lá Matão é anão É nós Deixou os equipamentos Os caras estão fugindo já, velho Galdur Cara, esse é o nome foda, hein, velho Galdur Olha isso, cara Eu vou dormir Vamos voltar pra nossa vida Vamos voltar pra nossa vida Vamos voltar pra nossa vida não, cara A gente tem que... Onde é que vocês vão, gente? Sai daí, cara Vai comer, velho Vai fazer alguma outra coisa Aí, acabou já Tá vendo Vai deixar o pão pra gente Maravilha Isso vai comer, velho Precisamos do nosso próprio batalha E não vai ser nada fácil Branca de neve Já tá com o seu machadão aí na mão Os caras tão se tratando Isso é muito legal, mano Os caras se tratam, velho Quer dizer, antigamente, né, cara A gente torcia que eles morressem, né, velho Porra, morre, velho Os caras deixavam os itens dele, velho Eles deixaram alguns itens aqui Mas só morreu um anão, velho Vamos ver como essa desgraça é resiliente Deixou o jogo rápido E vamos lá tretar com eles, beleza? Atenção a todo mundo aí É, eu vou precisar de mais um arqueiro, na real É, vai ser você, beleza? Bolonesa Você não é a melhor atiradora da, né Do perímetro, mas precisamos de mais um atirador Pelo menos uns três arqueiros Pra ficar na linha de trás, precisamos, né Agora a gente coloca os mais poderosos na linha da frente, né Como de costume E deixa esse pessoal aqui pra substituir Caso a gente precise, né Porque os anões aqui são disciplinados, velho É disciplinados que se fala? Não vai dar pra botar fogo, não tem como, cara Porque o braseiro, ele só chega a 25, 26 graus Se eu não me engano Aí deu uma picaletada na cara Tore green O engraçado é que os bichinhos pequenos, eles passam Vocês já perceberam isso aí, cara? Agora recua E você vem pra cá Só nas estratégias O cara que fica no meio é o que mais tanca dano, na real, né Então a gente já sabe, né Que a gente vai botar o cara do escudo e full armor Como é que é o nome dos anãos lá no armor? Que são mega tanques, velho Eu esqueci, cara, o nome deles Os caras tem um capacete assim Que é tipo uma máscara Cara, como é que é o nome dos caras? Alguma coisa com iron, se eu não me engano, cara Iron, alguma coisa Easy 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 A real não acabou a treta ainda, né, cara? A gente precisa destruir essas merda aí Mas o... O Azaghal dá conta Ó, torcedor Corinthians chegou aí de volta Pode se aparecer bicho aqui no meio, tá ligado? Olha, dá pra botar... Segurar shift Não sabia, cara Que legal Desculpa, meus insetos Foi uma boa companhia que vocês fizeram ao longo desses episódios Descanse em paz, insetos Vocês deram boa comida pra nossa colônia Por um bom tempo Ah, a gente tá se tratando aqui Nada demais nessa colônia aqui, né Temos que guardar esses arroz, né Vamos guardar os arroz Depois a gente corta as madeiras, né E era pra esse cara que tá construindo essa merda aí, velho Vai lá, velho Constrói essa desgraça aí, cara E tivemos mais uma invasão, né, cara Nossa linda narradora, né, cara Como eu amo essa narradora Filha da... Daquele lugar, velho Mais uma invasão de nativos Eu tô com medo desse cara aqui, cara Tá? Ele tá usando uma pila Um dardo Eu acho que é pila em português Porque eu lembro que chamava pila assim, antigamente Quando jogava Green World na versão portuguesa E isso aqui dá 25 de dano Cara, se isso aqui pega, velho É GG, velho É GG Essa parada tem um... Ela tem um alcance... Ela tem uma mira muito boa Ao curto alcance Não é tanto, né Mas... É que alta, né Então eu tô com medo, velho Estou levemente com medo Lembra que eu... Eu quero... Tem que fazer isso aqui Mas não tem bloco, velho Não tem bloco, velho Não tem bloco, velho Não sei, cara Não tem bloco Madeira é bom Por isso que eu gosto de usar madeira Pra construir as coisas Porque é madeira infinita, velho Planta e cresce Você não pode plantar um bloco de calcário, velho É... Bem Vamos lidar com essa invasão aí No próximo episódio, tá Para todos vocês tenham curtido Meu nome é Mercantes E até Até a próxima